A Galeria dos Prefeitos na Casa de Cultura aqui em Farroupilha é um bom programa para quem gosta de apreciar o trabalho feito por alunos de escolas municipais. As turmas 911 e 912 do Ângelo Quiele pintaram os prefeitos de Farroupilha. De 1934 até agora, vale a pena conferir a obra e cumprimentar as professoras Elisete de Artes e Jordana de História que coordenaram o trabalho dos alunos. Curso de Polícia Comunitária recebe mais uma vez policiais militares de 23 estados do país. Eles foram recepcionados pelo Major Becker, comandante do 36 BPM. Daniel Valtenir de Souza levou um tiro na perna. Ele caminhava ontem à noite pela Papa João XXIII quando passou um automóvel ainda não identificado e os integrantes, os tripulantes deste automóvel fizeram disparos contra o Daniel. Um dos tiros acertou a sua perna sem gravidade. Ele foi atendido no Hospital São Carlos e liberado. Um adolescente foi detido na madrugada de hoje na rua Pai e Filho, nas proximidades do bairro Imigrante. Ele carregava um revólver 38 municiado. Incendiaram um contêiner na rua Pedro Coffi, nas proximidades do núcleo ISFAM. E responsáveis fizeram esse trabalho que os bombeiros tiveram que controlar o fogo na noite de ontem. Na ERS 122, quilômetro 59, no Trevo da Grandene, um rapaz conduzindo um Voyage colidiu com um Gol. Interessante, o condutor do Voyage não tinha habilitação. Vereadores continuam debatendo na Câmara Municipal o sexo dos, não é o sexo dos anjos, não. Eles continuam debatendo ideologia de gênero. Na falta de assunto mais importante, eles voltam a discutir o que já foi votado e aprovado por unanimidade. Mas também tem o projeto que restringe a circulação dos chamados carros fortes no centro da cidade. Esse projeto é interessante e realmente deve se restringir o movimento desses carros no centro de Farroupilha. Para o portal Leo V, repórter Alberto Reis.